A central instalada no complexo da Polícia Civil de Juazeiro vai atender três tipos de emergência 190 da Polícia Militar, 193 dos Bombeiros e 197 da Polícia Civil O Centro Integrado de Comunicação, SICOM, possui tecnologia necessária para cerca de 200 atendimentos diários Já nos finais de semana, este número dobra, chegando a 400 É uma inovação tecnológica, é um aporte considerável de recursos Aqui foram 1 milhão e 300 mil reais investidos e fazem uma grande diferença E aqui a nossa pretensão é atender algo em torno de 600 mil pessoas em toda a região Então são benefícios que com certeza deixarão muitas marcas positivas No SICOM, as Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros atuam de maneira integrada No total, 17 telefonistas, 14 PMs e 7 bombeiros atendem as ocorrências A previsão é que o serviço seja ampliado com o trânsito municipal e SAMU Além de Juazeiro, mais oito municípios são beneficiados com a central Como Remanso, Sobradinho e Casa Nova Esse sistema foi pensado para toda a Bahia Serão 22 centros integrados de comunicação Esse aqui é o nono que nós estamos instalando O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta que tem uma central aqui Os carros vão estar todos plotados na forma de GPS Com os rádios intercomunicadores ligados Então o que acontece? A equipe está na rua trabalhando E aqui a central está sabendo onde está cada equipe E tem uma comunicação com essa equipe Então se vem um chamado da população Demandando um serviço por conta de uma ocorrência em qualquer local A equipe aqui sabe qual é o carro, qual é a equipe Está mais próximo do evento e portanto a gente ganha em eficiência Na região, o governador Jacques Wagner visitou a obra de pavimentação da BR-235 Que liga Juazeiro ao Auá A restauração da rodovia está sendo feita em parceria entre os governos estadual e federal